Esse idoso circulando na Praia de Iracema chamou a atenção dos policiais. Perdido e sem saber o que fazer, foi socorrido por uma viatura da PM e levado até a casa de familiares. Casos como esse têm sido recorrentes também em outros bairros, como José Walter, Presidente Kennedy e bairro de Fátima. Todos flagrados pelos operadores do sistema de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o NUVID. Somente aqui na Avenida Beira-Mar existem cerca de 143 câmeras de vídeo monitoramento semelhantes a essa. Uma média de uma câmera instalada a cada 150 metros, criando aqui na Beira-Mar o corredor mais monitorado da capital. Em Fortaleza e região metropolitana, no total, existem cerca de 1.325 câmeras. A equipe de 55 pessoas também tem acesso a outras 800 câmeras de órgãos parceiros, como DETRAN, AMC, Metrofora e Guarda Municipal. Ao suspeitar de situações de furto, assaltos ou mesmo pessoas em situação de vulnerabilidade, os operadores podem acionar a viatura mais próxima para fazer a abordagem. O principal é sim, o combate à criminalidade, mas vez por outra nós também verificamos acidentes de trânsito, então a gente aciona a AMC, alguma coisa relacionada a bombeiros também, algum afogamento. No interior do estado, a SSPDS tem instaladas outras 553 câmeras. Parte delas possuem recurso de aproximação e rotação 360 graus. O coordenador do NUVID destaca que, além do combate à criminalidade, o intuito do monitoramento é proteger a população, garantindo a privacidade dos cidadãos. O direito de privacidade é essencial. A gente não invade a privacidade de ninguém. As câmeras aqui são focalizadas e são focadas totalmente na parte de criminalidade.